Presidente Prudente, dia 18 de novembro, às 21h35, os carros estão fechando a rodovia aqui agora, os carros parados, o trânsito está desviado da rodovia para a entrada do Campo 2, sentido Machado Regente, eles vão ir manobrando a pista, pelo jeito tem pneu na pista queimando, pegando fogo, tacando fogo, tudo parado, tudo parado, mas acima de testes de grande natureza, agora o dia anterior foi impressionado da rodovia para o marido, desviado o dia anterior foi confirmado, mais que o dia anterior foi fechando a rodovia, dois-teis, agora o dia anterior foi fechando o marido, das rodovia foi fechou ao marido, Eu sei que o dia anterior foi fechando o marido, Obrigado.